A dor da saudade, quem é que não tem? A dor da saudade, quem é que não tem? O mundo assado, quem é que não sente a saudade? Olha o pomar, olha o pomar, olha o pomar! Da luz do ar, do vento manhoso Soprando do mar, da saudade, quem é que não tem? Olha o pomar, 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 olha o pomar. Aqui ó, tem coisa velha, mas se não fosse as coisas velhas não tinha sobra, né? É, 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 aqui ó, passa velha e passa por cima. Aqui ó, tem chance. Aqui ó, tá ligado nesse caminhão do churri, ó, aqui ó. Lira, ficou certo! Tá frio?! Cadê o meu limpoço?! O meu copo não vai na chuva?! Tu가락 games foi pra amanhecer pra amanhecer pra saber que foi ele? Domingos vão comệ além do curio, da harms Janeiro As pessoas estão secas. As pessoas estão bonitas aqui. Nossa senhora! Seja bem-vindo. Eu não sei lá. Não consigo nem comentar, né? Eu não consigo nem comentar, né? Eu não consigo nem comentar, né? Eu não consigo nem comentar, né? Boa noite. Eu estou aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar. Esse é o nosso espaço aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Que bom! Bonito, hein? Que bonitinho, hein? Dá um 15 anos de sol, né? Vamos lá, vamos lá. Só um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A luta salva de mim 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 Que amei, meu coelhinho! A luta salva de mim Quem é que não vem? O passado é que eu sinto saudade A luta salva de mim A luta salva de mim Quem é que não vem? O passado é que eu sinto saudade A luta salva de mim O passado é que eu sinto saudade O passado é que eu sinto saudade O passado é que eu sinto saudade O que é que não tem saudade de alguém? O que é que não tem saudade de alguém? O que é que não tem saudade de alguém? É nóis de aproveitar. A gente tem que aproveitar. O que é isso? Quem é que não sente saudade? Quem é que não sente saudade? Quem é que não sente saudade? Não me perda pra fazer o som igual triado. E até das mentiras Isso aqui é uma pinga? E fazem sonhar Eu vou congelar! De alguém que se foi Pra não mais voltar Cadê a sorte? Cadê a sorte? Convidaram a sorte? Tá. O que é o campeão de um grande papo? Quem é que não sente saudade? Tente na verdade. Vai quanta gente aqui é rapaz, mamãe, quem é que não tem, olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Vai embora a saudade da minha casinha que eu quero bem, vai embora a saudade da minha casinha.